Pérola, por que você colocou isso? Você nunca vai fazer isso. Ah, bota de volta. É gay. Ah, legal. Parabéns. Muito foda. Ai, você vai querer macarrão ou bolinho ou... Não, não vamos comprar esse bolo. Deixa onde tava. Mas, é bolo gay. Sim, mano. Muito show. Agora coloca de volta, vai. Olha, não foi tão difícil assim. Pérola, devolve a porta do bolo, cara. Meu Deus. Arco-íris, arco-íris. Não é gay. Ah, mas... Precisa de roxo. Por que falta roxo? Sério? Uau! Mas que tipo de pedra é essa aqui? Olha isso aqui. Sou eu. É gay. Tá, né?